Fefei, rapaziadinha, DJ Henrique da VK na voz A partir de agora, podcast 008 naquele pique Lembrando, quem quiser seguir DJ Henrique na rede social Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, valeu? Só seguir aí, arroba DJ Henrique da VK E não se esquecendo, sobe aquela hashtag aí no Twitter, valeu? Podcast 008 DJ Henrique da VK no pique de Marrocos, valeu? Mas enquanto isso, vamos ouvir o papo do mano aí Que o mano, não tem jeito, o mano sempre dá papo reto, vai! Papo, 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 papo Podcast! Ha, ha, não tem jeito! O dele é o melhor, Henrique da VK, é o puto de Marrocos É, lá de Marrocos, o puto do manilhão O bravo, o bravo, o bravo Podcast tem que ser o dele Aumenta o volume, dá o play, que é o melhor que tá começando agora É o melhor, é o dele Então, com vocês e pra vocês Esse é o DJ Henrique da VK Poo! Aqui choveu e relampagou Aqui tá chovendo e repanguelejando Um, dois, três, quatro Quem não gosta de putaria vai pra casa do caral Pau no cu do mundão Para de Marrocos VK, VK, para de Marrocos Começou, começou, vem, 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 vem Só pra aquela mulher que tá solteira demais A partir de agora é podcast 008 No lão, dois, três, três, quatro Não sou nem aí, sem ficar com ela Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Minha maceta, minha maceta, minha maceta, minha maceta Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca E liberta minha xereca, minha maceta Chama que vem vumbando a mulher E liberta minha xereca, minha maceta Vem, 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 vem A DJ Henrique é especial, eu dou pra ele a qualquer hora Empurra, soca, soca, soca na minha xora Empurra, soca, soca, soca na minha xota Empurra, soca, soca na minha xota Minha maceta, minha maceta, minha maceta, minha maceta Match, match, pica match, match Pau no cupo, pau na xereca Match, 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 match Lugar ele a qualquer hora Match, 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 match Tá o sonho aí Match, pica na minha xereca, match Pica na minha xereca, match Pica na minha xereca, match, pica na minha xereca DJ Henrique é especial, match, match Pau no cupo, match, pau na xereca Vumbada, vumbada Pau no cupo, match, pau na xereca DJ Henrique é especial Com vacas piranha, vambora, hein Caramba, tudo bem que eu vou lembrar Vai ser papapá Já que eu não tô donada Eu vou confessar pra todos Já que eu não tô donada Eu vou confessar pra todo Tu vai ganhar, piru Tu vai ganhar, piru Tu vai ganhar, piru Tu vai ganhar, piru Iranha Iranha Ela se acaba Vai descendo até o chão Ela se acaba Até o chão Vai, 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 vai Irã e a vucá, 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 tão, tão, tão Irã e a vucá, 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 tão, tão Vai de 4, cachão tá no pau, rebolando esse bumbum Vai de 4, cachão tá no pau, tô tapa nesse bumbum Vai de 4, cachão tá no pau, vai de 4, cachão tá no pau De 4, vai, vem, vem, vem Caramba, rumba No meio que eu vou levar essa carinha, ela vai ser bumbum Só que já curtiu aquele body da VK, chama que vem, vambora, hein Vai, senta na pica dos cria, vambora, hein Chama que vem Agora é fudeu, vireu, se quiser Tô roubando o coração das novinhas Agora é fudeu, vireu, se quiser Tô roubando o coração das novinhas Do met, 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 met Tô no talento, tô no talento Na cama do Henrique Ele tá que joga dentro Tô no talento Na cama do Henrique Tô no talento Joga, joga dentro De quatro tô no talento Tá jogando tudo dentro De lado tô no talento Tá jogando tudo dentro De frente tô no talento Tá jogando tudo dentro Chupa, chupa minha buceta Depois tá com pau lá dentro Chupa, chupa minha buceta Depois tá com pau lá dentro Ela chupa, 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 chupa Bota do meu cacete Chupa, 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 chupa Chupa a mulher, vem, vem Bota do meu cacete Ai droga Oh 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 oh, não Vim eu vou botar uma cabecinha dentro da sua bocetinha Se você falar o que eu vou botar no seu cu Vai? Que? Pau no seu cu Ai droga Pau no seu cu Pau no seu cu Então fica de quatro, então fica de lado Então fica de quatro, então fica de lado Então fica de lado, então fica de lado Pau no seu cu Cara, repete por favor que eu não tô entendendo nada Oh oh ó não Vim eu vou botar uma cabecinha dentro da sua bocetinha Se você falar o que eu vou botar pao no seu cu Que? Pau no seu cu Que? Pau no seu cu Pau no seu cu Então fica de quatro, então fica de lado Enfena do input Chupa, 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 chupa Chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Friendly Alô Nuno… Ficou bravo, vamos繼續 Pau no seu cu Cara, repete que eu falo que eu não tô entendendo nada Esse hit é chiclete e naturalmente vai ficar FICA! 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 Vem 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 vem! Mais uma Brava vai! Trava na ponta é bola, rebai Trava na ponta é bola, rebai Trava na ponta é bola, rebai Ela é gostosa, gostosa, gostosa Fudendo ela é diferente, tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, subiu pra minha mente Ela é gostosa, gostosa, gostosa Fudendo ela é diferente, tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, subiu pra minha mente Ela é gostosa, gostosa, gostosa Out na lugar, na vim cá Vambora, vambora Essa mulher gostosa Vem na segunda-feira, mas descansa a piroca Vem na segunda-feira, mas descansa a piroca Sente prende, sente prende, sente prende Sente prende, sente prende, sente prende, sente prende, sente prende, se a chota Vai mulher, desce que desce com essa buxeta Vem na porra da gê, deixa porra da gê, deixa porra da gê, deixa porra da gê Uma contra em cima da pica, chupa em câmera lenta Então vai, para, isso sustenta, vai, vai, para, isso sustenta Uma contra em cima da pica, outra chupa em câmera lenta Uma contra em cima da pica, em câmera lenta Toma na pica, toma na pica ai, groga ai, groga Pela que ela quer ficaria, ela gosta de que? Ela gosta de que? Vaigousantro na vai goalsantro moviment Papeitinho peitinho bunda Papeitinho peitinho bunda Papeitinho peitinho bunda Papeitinho peitinho bunda Tu joga teu peitinho qua túa bunda Vai mulher vai Vaí Joga a bunda vai 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 Joga a bunda Joga a bunda vai 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 Joga a bunda vai